De forma que passo a chamar o item 14, processos 48.500, 664, 2009 e 19. Petição interposta pela empresa O2, consultoria e projetos bioenergéticos limitada, em face do despacho 649 de 2012, que conheceu e negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela referida empresa, em face do despacho 2.263 de 2011, SGH, que transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do projeto básico da PCH, Taguá. Diretor Lator, doutor Divaldo Santana. Seus diretores, esse é um caso de que a decisão poderia ser monocrática, dado que esgotadas todas as esferas administrativas, mesmo assim eu o trouxe para a pauta. Embora mesmo nesse caso, apesar de ser um caso específico de decisão monocrática, eu solicitei em novo o parecer da Procuradoria. Este é o relatório, mas o voto eu leio na íntegra. Procuradoria. Reitero o teu do parecer 288 de 2012, eu opino pelo não conhecimento da impugnação diante do exaurimento da via administrativa. Na área do mérito presente, o recurso não tem previsão legal ou regulamentar. Pelo contrário, o artigo 3º, inciso 6 da Resolução 273 de 2007, estabelece que o recurso não será conhecido quando interposto após a orida espera administrativa. Segundo a Procuradoria, a recorrente não trouxe qualquer fato novo capaz de invalidar a decisão já proferida. Também não foram demonstradas ilegalidades que tenham viciado a decisão recorrida. A empresa apenas reiterou suas manifestações anteriores e alegou a violação à ampla defesa e ao contraditório, o que não ocorreu, tendo em vista que a empresa foi devidamente intimada do exaio decisório e apresentou suas alegações, as quais foram devidamente analisadas pela SGH, nota técnica 409, pela diretoria. Ressalto que acompanhei as recomendações da Procuradoria e da SGH, mas indiquei em meu voto anterior preocupação que ainda se mantém quanto à defesa da concorrência conforme trecho a seguir, que não vou ler. Esse é um trecho que está no voto anterior, porque é uma das alegações da empresa que teve prejudicado o seu acesso às terras, porque um dos concorrentes era o dono das terras. Mas eu, isso não... Apesar disso, a SGH deu diversos prazos para ela fazer o trabalho e não conseguiu. Então, o que eu disse é, se lá adiante a Anel identificar que, de fato, o dono da terra que era concorrente se beneficiou disso, pode utilizar os incisos 8 e 9, do artigo 3º da 9.4.7, que diz que a Anel deve propiciar a concorrência, será pelo cumprimento da legislação de defesa da concorrência, o que pode ter sido afetado nesse caso. Eu não tenho como comprovar. Se isso for verdade, aí eu digo. Assim, deve ficar claro que, mais adiante, se ficar comprovado que o impedimento de acesso às terras gerou vantagens expúrias, a Anel deve tomar as medidas cabíveis, como previsto na legislação. Então, essa foi a observação que fiz, que espero seja observada pela SGH mais adiante. Agora, o eixo foi aberto para todo mundo, inclusive o dono da terra. Do exposto, do que consta do processo 48-500-664-2919, voto por não conhecer do recurso administrativo interposto pela O2, Construir o Projeto de Biologia Limitada, em face do despacho-chanel 649-282-2012, por estar exaurida a análise da questão na esfera administrativa, no sistema do artigo 43, inciso 6, da Resolução Normativa 273-2007. É o voto. Ok, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Diz-se o povo não conhecido da equidade administrativa interposto pela O2, Construir em Projetos Bioenergéticos Limitados, e faço despacho 649-282-2012, por estar exaurida a análise da questão na esfera administrativa.